O Último Americano Virgem é aquele tipo de filme que não é muito aconselhado você ver junto com seu pai ou com sua mãe. Antes de filme que misturavam adolescentes com conteúdo erótico como American Pie fazer muito sucesso, ali nos anos 90 e na década de 2000, lá nos anos 80 a gente tinha o Último Virgem Americano. E eu sei que tem muito, muito marmanjo daquela época que via esse filme escondido. Bem, olha só, até hoje tem. E eu não tô aqui pra julgar ninguém. Mas o filme não é só isso. Ele foi inspirado no primeiro filme de uma franquia israelense conhecida como Sorvete de Limão que acabou tendo mais oito filmes. Mas o primeiro chegou a ser indicado ao Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Estrangeira, lá em 1979. E três anos depois a gente tem o Último Americano Virgem, inspirado nesse primeiro filme. Ele ficou muito popular aqui no Brasil por passar nas noites do SBT e também por conter um dos finais mais tristes em um filme adolescente. Pois é, quem não se lembra do Gary e de seus amigos David e Rick? E claro, da Rose e da cara de pau da Karen. Mas antes da gente ver como está essa galera hoje em dia, vamos relembrar um pouquinho do filme. E eu vou te lembrar que você só ganha se inscrevendo no nosso canal. Você vai ficar por dentro de tudo sobre o universo nerd. E todo domingo vai ter um antes e depois, para você dar uma relembrada e também matar a saudade dos clássicos. O filme vai mostrar Gary e seus amigos, típicos adolescentes dos anos 80, em busca de mulheres nas noites da Califórnia. Mas tudo isso muda quando Gary acaba conhecendo Karen e se apaixona por ela. No entanto, ela nem quer saber de Gary e começa um relacionamento com um dos seus melhores amigos, o Rick. E isso provoca, claro, uma rivalidade entre os dois, que acaba virando briga depois que o Rick acaba engravidando ela e não assume suas responsabilidades. Vamos começar então pelo Lawrence, ele que deu vida ao protagonista Gary. Ele é de Nova York e nasceu no dia 11 de agosto de 64. Seu primeiro trabalho foi ser o maior até hoje. Eu tô falando dele mesmo, o de Gary em O Último Americano Virgem. O diretor do filme, o Box Davidson, ele queria fazer um filme com atores desconhecidos que nunca tiveram a experiência de atuar em um filme de verdade. Teria que ser mesmo o seu primeiro filme. Então, ele abriu a oportunidade para um grande elenco muito jovem lá na década de 80. Sorte do Lawrence e também do restante do elenco, que ganharam essa oportunidade e ganharam também o nome por causa do filme. O filme, ele começou a ser produzido em 80, mas estreou somente em 82. Em 1983, ele fez uma participação no seriado Arnold, muito querido aqui no Brasil. Mas foi somente mesmo em um episódio lá na quinta temporada. Seu segundo maior sucesso veio um ano depois. Eu sei que você já viu esse filme e nem se tocou que era ele que tava lá. Eu tô falando de Sexta-feira 13, o capítulo final. No ano seguinte, veio também Marcas do Destino. Em 1987, ele participou do drama Gabi, uma história verdadeira. Mas nesse filme, ele não ganhou tanto destaque como nos seus outros anteriores. Na década de 90, ele acabou então aparecendo em inúmeras séries como Jornada nas Estrelas, Barrados no Baile, O Toque de um Anjo e Plantão Médico. E o único filme que ele fez nesse período foi E a Vida Continua, um drama de 1993. Mas também não era um papel de grande destaque. Em 2004, ele fez Tropas Estelares 2, sendo esse o seu último filme até o momento. Depois desse filme, ele continuou aparecendo em diversas séries, mas mais focada ali em séries investigativas, como CSI Investigação Criminal, CSI Miami, 24 Horas e Code Case. Seus últimos trabalhos foi uma participação em 2009, no documentário His Name as Jason, que é uma comemoração dos 30 anos de Sexta-feira 13. E por fim, sua última participação veio em 2010, na série CSI Nova York. Depois disso, ele acabou desaparecendo da mídia nesses últimos anos. Nas vezes que ele foi visto por último, foi quando ele participava ali de eventos voltados ao cinema e também reuniões que aconteceram com o elenco de O Último Americano Virgem. Atualmente, o ator está com 56 anos. Enquanto gravava o filme, estava com 16. Só lembrando, galera, que eu tô falando pra vocês a idade que eles tinham na época da gravação, que foi feita em 80. Esse filme só foi para o cinema em 82, porque o Laris tinha 16 anos. Então eles esperaram o ator completar 18, para assim mostrá-lo no cinema. Agora a gente vai para o Joey Rubo. Ele que interpretou o David, um dos amigos ali do Gary. Joey, ele também nasceu em Nova York, mas foi no dia 26 de julho de 1963. E O Último Americano Virgem é também seu primeiro filme de grande sucesso. Em sua carreira, ele participou de mais três filmes, sendo O Mundo Segundo Garp, ao lado do Rob Williams, que lançou também em 1982. O outro foi Férias Ardentes, de 1985. E um pequeno papel no filme Striptease, protagonizado pela Damien Moore, lá nos anos de 1996. Na década de 90, ele fez algumas participações em um programa de TV muito popular nos Estados Unidos, chamado Late Show with David Letterman. Um programa ali de entrevistas bem popular, que se assemelha um pouquinho aqui com o programa do Danilo Gentili, o The Noite. Em 2010, ele acabou virando o produtor executivo da VIP Television, um programa de entretenimento local do sul da Califórnia, onde ele mesmo já chegou a cobrir eventos da reunião de O Último Americano Virgem, assim, claro, reencontrando alguns de seus colegas. Hoje em dia, o ator está com 57 anos. Enquanto gravava O Último Americano Virgem, estava com 17. Agora vamos para o Steve Antin, ele que interpretou o grande galã do filme, o Rick. Ele também nasceu em Nova York, no dia 19 de abril de 1958. E também, seu primeiro filme foi em O Último Americano Virgem. Um ano mais tarde, ele trabalhou no terror chamado Sweet Sixteen. Mas diferente dos outros atores, ele teve outro sucesso na sua carreira, que foi interpretando Troy em Os Goonies, clássico de 1985, que passou inúmeras vezes na Sessão da Tarde. Em 1988, ele interpretou um dos estupradores ali no filme Acusados, onde a Judd Foster ganhou o Oscar de melhor atriz naquele ano. Na década de 90, ele também trabalhou em alguns filmes independentes, como Inside Monkey Zetterman, de 1992, onde ele foi também o roteirista e também um dos atores do filme. Outro filme independente que ele fez foi It's My Party, que é voltado ao público gay. E apesar de ficar muito conhecido por roubar a Karen do Gary, Steve, em sua vida pessoal, ele já declarou abertamente que ele é homossexual. No final da década de 90, ele focou mesmo na sua carreira de roteirista, e escreveu o filme Glória, de 1999, e também a série para o Warner Bros. Young Americans, que tem ligação com a série Dawson's Creek. Na década de 2000, ele também começou ali a dirigir alguns videoclipes. Em 2006, ele dirigiu o filme de terror chamado A Casa de Vidro 2, e em 2010, escreveu e dirigiu o filme Burlesque, estrelando a Cristina Aguilera e também a Cher. O filme acabou sendo indicado a vários prêmios, e acabou também sendo um grande sucesso. Ele já disse abertamente que ele se considera muito melhor como diretor e roteirista do que como ator. Porém, depois de 2010, ele acabou sumindo. Não atuou e nem dirigiu mais nada. Ele só mesmo aparece em eventos relacionados a cinema. Atualmente, ele está com 62 anos. Nas gravações do filme, estava com 22. E antes de você saber como estão as garotas do filme, que eu sei que tem muito rapaz que está assistindo esse vídeo até o final, só para ver como elas estão, se inscreve no nosso canal e também deixa seu like. Agora, vamos saber como está a Kimber Robertson. Ela que interpretou a Rose, a melhor amiga da Karen. Você lembra dela? Nascida na Califórnia no dia 27 de novembro de 1954, seu sonho e foco mesmo quando era adolescente era o balé. Era o que realmente ela gostava de fazer. Porém, com seu jeito peculiar de se vestir e também de falar, chamaram muito a atenção de uma agente que indicou ela para fazer o teste para o último americano virgem. Particularmente, quando eu vi a personagem dela pela primeira vez, sendo bem sincero, me chamou muito a atenção. Até mais que a própria Karen. Eu gostei muito ali do estilo da personagem e também por ela ter muita atitude. Pena que o Gary não conseguiu ver isso. Se ele fosse por mim, ele não teria dado com a cara na parede. Mas enfim. O mais bacana é você saber que apesar dela estar interpretando uma personagem, no dia a dia ela se veste da mesma forma e fala da mesma maneira. Que podemos dizer que ela estava até mesmo interpretando ela própria. Mas depois do filme, ela não desistiu do balé. Mas também não descartou a ideia de ser atriz, claro, porque já estava rolando uma grana. E esse filme realmente mudou sua vida. Porque além de atuar, deu muito certo, deu também a oportunidade dela adubar. E isso ela faz até hoje. Em 1984, ela fez a comédia Adolescente Bad Manners, a gangue explosiva. Em 1989, ela fez Querida, encolhia as crianças. Além de dar voz às três sereias, Alana, Arista e Andrina, na animação Pequena Sereia, também de 1989. No início dos anos 80, veio também Viva, a Babá Morreu. E também deu voz a Fifi, na animação A Bela e a Fera. Outro grande papel de sua carreira, veio na série de mistério Twin Peaks, onde ela ganhou fama como a Lucy Moura, secretária do xerife. Dos anos 2000 até hoje, ela fez inúmeros curtas e também em filmes independentes. Além, claro, de dublar vários personagens. De animações grandes até. Pena que nenhum desses personagens ganhou tanto destaque. Como, por exemplo, a Samantha Stank, de Os Simpsons, que apareceu somente em um episódio. Ela também fez algumas participações em séries muito populares aqui no Brasil, como Drake, Josh e também Psy. Além, claro, de voltar para o seu papel de Lucy Moura na terceira temporada de Twin Peaks, que ganhou continuação ali em 2017. Hoje em dia, ela dubla a personagem Ollie, na animação Ollie Scoops, que começou em 2019 e vem sendo produzido episódios até hoje. Mas aqui no Brasil, ainda essa série é desconhecida. Hoje em dia, a atriz está com 66 anos. Na época das gravações, estava com 26. E por fim, vamos para a destruidora de coração, a Karen, interpretada pela Diane Franklin. Ela também nasceu em Nova York no dia 11 de fevereiro de 1962. Sua carreira começou aos 10 anos como modelo. Nesse período, ela fez muitos comerciais para marcas famosas, como a Coca-Cola e a Trident. Ela também começou a estudar teatro. E diferente dos outros atores, o último americano virgem não foi seu primeiro papel. Antes, ela apareceu numa novela muito popular, chamada As The World Turns, fazendo duas aparições em dois episódios. Isso lá em 1979. Os anos 80 da atriz foram realmente os melhores para sua carreira. Fazendo filmes como Empty View 2, A Possessão, de 1982. Minha Vida é um Desastre, outra comédia adolescente, ali de 1985. E finalizou os anos 80 com Bill e Ted, Uma Aventura Fantástica, de 89. Depois disso, podemos dizer que ela ficou anos sem fazer nada de relevante. Na maioria das vezes que apareceu em um filme ou em uma série, ali nos anos 90, foi como figurante. Pois é, ela ficou bem esquecida. Ela então começou a aparecer novamente só então em 2006, mas também não foi em filmes de grande relevância. No entanto, ela se dedicou a produzir curtas metragens. Atualmente, ela está produzindo outro livro, ela realmente focou nisso. Mas esse é mais focado no filme Minha Vida é um Desastre e também nos seus outros sucessos de sua carreira. Nos últimos anos, ela voltou a aparecer em outros filmes, como em 2018, Os Assassinatos, de Empty View e na comédia Wally Got Wasted, de 2019. E ela está para estrear outros filmes também nesse ano, mas praticamente todos desconhecidos. Atualmente, ela está com 58 anos. Nas gravações de O Último Americano Virgem, estava com 18. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta dos filmes dos anos 80 e também desse estilo de filme, deixa aí nos comentários qual o seu preferido. Deixa também qual filme você gostaria de ver aqui no Antes e Depois. Só não esquece, claro, de se inscrever no nosso canal e também deixar o like. E é isso aí, te vejo no próximo vídeo.